Olá, estamos aqui de novo, juntos para rezarmos a novena do coração de Jesus, nosso terceiro dia. E aí, está perseverando? Olha, vamos supor que você tenha esquecido ontem de rezar. Sabe o que você faz? Começa! É sempre importante recomeçar. Deus nos dá um novo dia e uma nova oportunidade. Então, se porventura você se esqueceu, comece hoje, tá bom? Tem tudo gravado, tudo pronto para você. E se você é a primeira vez que está assistindo a nossa novena, pode começar o primeiro dia, tá bom? Vamos juntos, na graça de Deus, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Esquibato, busco e peço a graça de... Chamando Deus de Pai, porque nós somos irmãos. Rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vem, Mãezinha do céu, olhar pelos seus filhos e interceder por nós, junto ao coração do teu Filho, Jesus. Vem, Mãe, olhai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Continuando, vamos rezar, juntos, na certeza que Deus, que o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria, escuta a nossa oração e atende a nossa prece. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade, em verdade vos digo, o que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vos concederá. Eis que em vosso nome peço ao Pai Celestial a graça de... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão jamais. Eis que animada por vossas infalíveis palavras, agora peço a graça de... Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Vamos fazer agora a nossa oração final. Perceba que nessa novena, as promessas do Senhor são grandes para nós. Ao estarmos unidos a Jesus e a Maria, ao clamarmos o Espírito Santo e pedirmos em nome de Jesus, o Pai Celestial nos atende. Eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza, minha irmã, que o céu se abre e o coração de nosso Senhor Jesus Cristo também, para atender as nossas maiores necessidades. Se eu rezo com fé, com sinceridade, e se aquilo que eu peço está de acordo com o seu coração, não tenho dúvidas. Ele não vai nos dar. Ele já nos deu. Então, rezemos com confiança. Ó sagrado coração de Jesus, somente uma coisa vos é impossível, e consiste em não ter compaixão dos aflitos, em piedade de nós, os miseráveis pecadores, e concede-nos a graça que vos pedimos, mediante o doloroso e imaculado coração de Maria, vossa eterna Mãe e nossa Mãe compassiva. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós, bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clevente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. São José, Pai e Guardião de Jesus, rogai por nós. Nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós nos encontramos amanhã para continuarmos a nossa novena. Eu quero pedir a você, seja fiel, porque Deus é fiel, Jesus é fiel e Ele escuta a nossa oração. Nós estamos aqui invocando o Pai, estamos invocando o Filho, estamos invocando o Espírito Santo. E ainda temos Maria e José para nos ajudar. Deus abençoe o Senhor.